Olha, tô chegando grandão pra calmar o seu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o seu ex-ou e o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Mais um som com a qualidade De vinho gravações Vem vinho, grava só, hein? O rei dos paredões Olha, tô chegando o granão pra calmar o seu coração Mas calma a vida, não chora não Eu sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma a vida, eu tenho a solução Em vez de você chegar a vida, a mulher é hermina Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, eu boto de ladinho Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Querida, balada e solfim do rolê E tu brota aqui toda sagada Toda folgose a gente faz Te dou um love que tu é cã E com o showzinho safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu fingindo o portinho Botando vai até de manhã Ah, 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 ah Com o showzinho safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu fingindo o portinho Botando vai E tu brota aqui toda sagada Toda folgose a gente faz Te dou um love que tu é cã Bora, tênis, o pé do estourado Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Você vai ser sempre assim Vem aqui na balada Surquindo o rolê E tu brota aqui toda sagada Toda folgose a gente faz Te dou um love que tu é cã E com o showzinho safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu fingindo o portinho Botando vai Até de manhã Ah, 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 ah Com o love gostosinho Safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Do brota aqui toda sagada Toda folgose a gente faz E te dou um love que tu é cã E com o showzinho safadinho A gente vai até de manhã Carlinho vai Bota mais uma, gente Vem! Bota mais uma, ah, 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 ah Bora, Júlia! Bota mais uma, ah, 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 ah Bota mais uma, ah, 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 ah Bota mais uma, ah, 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 ah Bota mais uma, ah, 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 ah Olha aqui, rapaz, propaganda Não deu beijo pra ninguém E muito menos a pegada que tu tem Todo esse ovo pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se a água te ligar Dá logo um não Oh, vai assistir televisão O temperado, meu coração E deixa eu te esquecer primeiro E não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro E esquecer direito E deixa eu te esquecer primeiro E não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro E esquecer direito Mais um show com a qualidade Deivinho Gravaçói Deivinho Gravaçói O rei dos paredões Campeonato, velho Olha aqui, não faz propaganda Do teu beijo pra ninguém E muito menos a pegada que tu tem Grande geofre pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se a água te ligar E não pra outro beijo E esquecer direito Bora, tá cheio Bora, tá cheio Quando eu fico com chuva é melhor Hoje você na minha cama A conversa é outra Eu vou te deixar a bola, dona Tirar sua roupa Hoje eu te pego de quarto Daquele jeitinho Hoje no escurinho Vai ser nomezinho Vous não me pego de quarto E não me lembro Dizendo meuong Faz da boca deipó E eu family Eu pairs o com a dica Foi para um ano e dar E um enorme no escurinho Oh 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 Naomi oh 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 oh, oh 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 핑 Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Hoje você irá na cama, a conversa é outra Vou te deixar a bola, a dona tira a sua roupa Hoje eu te pego de quadro daquele jeitinho Hoje no escurinho, mas pelo vizinho Eu me pego com a bolsa, eu pego na minha boca O churro de leite, eu vou dar uma volta de amor Eu faço um pedido, eu vou aloindo em um Mas hoje no escurinho Prazer um pedido, eu vou aloindo em um Diffinho Reis Prazer um pedido, eu vou aloindo em um � Moçada Bordelina Meu parceiro Alex Oi, tudo bom? Tá bom, né? Ah, foi você que foi de pé Aí Alex, é um pesado rapaz Vou depois pra ele Alex Mas já já vou passar a vaquejada aqui pra vocês Ó o swing do Carlin Bora João Vitor Eu tô na bagaceira, mando um avião Tô na bagaceira, mando um avião É proibir histórias, não tô aqui não Eu tô invisível, se filmar na confusão Eu tô na bagaceira, mando um avião É proibir histórias, eu não tô aqui não Eu tô invisível, se filmar na confusão Eu tô invisível Eu escondido, eu sou terrível Eu tô invisível Eu moro nem boa noite, meu amor Já vou dormir Já tava com a roupa de sair Só trabalhar, bora atrás Ó Deus Pediu ela sonhar com a roupa de sair Se ela descobrir, eu vou negar Até morrer Eu tô invisível Eu tô invisível É bagaceira, tô terrível Mais um sol com a qualidade Deivinho Gravaçóis Deivinho Gravaçóis O rei dos paredóis Olha que eu tô na bagaceira, mando um avião É proibir histórias, eu não tô aqui não Eu tô invisível Eu tô invisível Eu tô invisível É bagaceira, tô terrível Eu tô escondido Eu mandei boa noite, meu amor Já vou dormir Já vou dormir Já tava com a roupa de sair E ó Deus Me livra Ela sonhará com esse rolê E se ela descobrir, eu vou negar Eu tô invisível É bagaceira, tô terrível Car, paré, da clau Eu tô invisível Eu tô escondido Eu sou terrível Eu tô invisível Eu tô invisível Car, paré, da clau Tem que respeitar Tô invisível Eu tô invisível Bora até supera Tu viu agora, foi? Só canta e cabeceira Bora, viu? Aê, rapaz Meu parceiro Chico Leira Vem! E dentro do chavete prata Fumando baileiro com um litro de cachaça Ela rebolando no grave do porta-mala Hoje é uma fazenda que vai ter a revoada E tu faz história, mas eu sei da cachorrada E tu se faz de santa, mas eu sei que tô safada E tu se faz de santa dentro do chavete prata Fumando baileiro com um litro de cachaça Ela rebolando no grave do porta-mala Hoje é uma fazenda que vai ter a revoada E tu faz história, mas eu sei da cachorrada E tu faz de santa, mas eu sei que tô safada Tu se faz de santa, mas eu sei que tô safada Fora, Cláudia Fora, Cláudia E dentro do chavete prata Fumando baileiro com um litro de cachaça Ela rebolando no grave do porta-mala Hoje é uma fazenda que vai ter a revoada E tu faz de história, mas eu sei da cachorrada Tu se faz de santa, mas eu sei que tá safada E dentro do chavete prata Fumando baileiro com um litro de cachaça Ela é a Lucia e a Cláudia E a Cláudia Tamo junto na gravação E tu se faz de santa Cabaré da Cláudia Vixe, rapaz Chevete prata Chevete prata Carlinho Acupão Bora, cabareira cá Isso aqui é pedido, viu? Nós estamos aqui no Estucul Segundo Festival do Peixe Vamos, Renogrão Vem! Bora, família, busca a fé Bota pra descer Eu conheci uma americana lá na vaquina Ela falava comigo, não entendia nada Ela falava comigo, não entendia nada A minha cabeça, ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim É lá, só a primeira busca a fé É lá, só a primeira busca a fé Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra cor nenhum e chamei pra dançar Ela desvia sim, ela desvia sim Ah, ela delicia, ah, ela desvia sim Ela desvia sim, ela desvia sim Bora, Carlinhos! Bora, Carlinhos! Se arruma que eu tô passando aí pra te buscar Coloca o que é com a roupa, não importa o que eu vou tirar Tu sabe que eu sei o jeito que te dá prazer Hoje não me mostra a sábado, é eu e você Tu vai enlouquecer Eu gemido No ouvido E nós dois ouvindo No flashback fazendo amor Eu gemido No ouvido E nós dois ouvindo No flashback fazendo amor Que você quer enlouquecer Não me mostra a sábado, é eu e você E tu vai enlouquecer Eu gemido No ouvido E nós dois ouvindo o flashback Fazendo amor Eu gemido No ouvido E nós dois ouvindo o flashback Fazendo amor Bora Valdinar meu querido Que abração Hoje eu tô que tô Hoje eu fico doido A novinha chegando Hoje eu caio no piseiro Eu pego uma novinha Arrancho pro salão Piseiro tá tocando Eu vou dançar no paredão Hoje eu tô que tô Hoje eu fico doido A novinha chegando Hoje eu caio no piseiro A novinha Arrancho pro salão Forró que tá tocando Levantando o poeirão Forró do interior Tô chamando na bota Arrancha, arrancha Arrancha, arrancha 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 Acaba 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 Hoje eu tô aqui doido, hoje eu fico doido A novinha chegando, hoje eu caio no piseiro Arraixo pro salão, tô no grau que tá tocando Pra tocar no poeirão Hoje eu tô aqui doido, hoje eu fico doido A novinha chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a novinha, arraixo pro salão Poeira levantando pra tocar no poeirão Forra do interior, tô chamando na vó Arrocha, arrocha Forra do interior, tô chamando na vó Arrocha, arrocha, arrocha Vai cá, na culpa Vai cá, na culpa Gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Bota porra, furanço Pra lá e dois pra cá E é no meu golbola Que a gente fica doido E dá rir até umas horas No meu golbola No meu golbola Uma menjela de um escurinho Nós lábora No meu golbola É no meu golbola Que a gente fica doido E dá rir até umas horas No meu golbola É no meu golbola Uma menjela de um escurinho Nós lábora No meu golbola Eu disse, hein, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Bota porra, furanço Pra lá e dois pra cá Ei, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Eu passo já pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Bota porra, furanço Pra lá e dois pra cá E é no meu golbola Que a gente fica doido E dá rir até umas horas No meu golbola No meu golbola Uma menjela de um escurinho Nós lábora No meu golbola É no meu golbola Que a gente fica doido E dá rir até umas horas No meu golbola No meu golbola Uma menjela de um escurinho Nós lábora No meu golbola Trabalha E dá um superfé Meu parceiro tá chico, meu filho Bora passar da bonatuma Na vagacela Tem que respeitar Bota pra descer, meu filho Carvalho no grau Vem aqui no estupro Ele é sério, vai trabalhar Bora, Raimundo Raimundo, guardeiro Carvalho selado Quando vai fora Com o nosso burral Minha vez é agora Para a balesteira Vai lá se encerrar Eu quero ver Vou deitar Carvalho selado Quando vai fora Minha vez é agora Bora, balesteira Para o nosso burral Quero ver Vou deitar O combustível do vaqueiro É um litro de mel Tem que beber no gargalo Que a broé fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de mel Tem que beber no gargalo Que o boy não fica em pé Turulino eu tô no meio Tô naquejada, eu tô no meio Dançando com a zakeninha No meio do diamanteio Quando tem condom eu tô no meio Tô naquejada, eu tô no meio Dançando com a zakeninha Tô no meio do diamanteio O combustível do vaqueiro É um litro de hidrá, tem que beber pro gargal E o boi não fica em pé O combustível é o sabaqueiro É um litro de hidrá, tem que beber pro gargal E o boi não fica em pé O combustível é o sabaqueiro É um litro de hidrá, tem que beber pro gargal E o boi não fica em pé O combustível é o sabaqueiro É um litro de hidrá, tem que beber pro gargal E o boi não fica em pé Onde tem bolão eu tô no meio O baquejado eu tô no meio Dançando com as aqueirinha No meio do dia do atriz Onde tem bolão eu tô no meio O baquejado eu tô no meio Dançando com as aqueirinha No meio do dia do atriz O combustível é o baqueiro É um litro de hidrá Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé O combustível do baqueiro é o vento de lá Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Tem que beber no gargalo, quebra o boi, não fica em pé Mas ela sabe que eu sou louco Eu gosto de cachorrada Cria de putaria, sou doido pro Revoada Tá querendo algo sério, não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachara Sabe que eu sou louco, eu gosto de cachorrada Cria de putaria, sou doido pro Revoada Tá querendo algo sério, não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada É só prazer, amor Eu jamais vou te dizer tudo Nós somos do gus Céu, rancho e resiliência, papai Segura parte, eu não peço e fim Eu jamais vou te dizer tudo Eu vou pra cá, eu vou rolar pra mim Que é esse bicho no meu baguio O meu caro é meu caro Eu vou pra cá, eu vou rolar pra mim Eu sou louco, gosto de cachorrada E a diputada e eu sou do tipo revoada Tá querendo algo sério, não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim Mas ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada E a diputada e eu sou do tipo revoada Tá querendo algo sério, não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Eu sou pra ser, amor, jamais vou te dizer que tô Te abra a boca pra mim é só um problema Esse papo de larga лы sayела eс silica E a diputada e a diputada e eu sou do tipo revoada Vamos no Brasil. . . Música Olha aqui, ela já tá louca, tá querendo se envolver Não para, não para, bota a luna pra você E todo mundo doido, todo mundo embrazadão O burrito é grande, vai, chama na pressão E ela já tá louca, tá querendo se envolver O paredão no tarara, bota a luna pra mexer E todo mundo doido, todo mundo embrazadão O burrito é grande, vai, chama na pressão Olha aqui, ela já tá louca, tá querendo se envolver O paredão no tarara, bota a luna pra mexer E todo mundo doido, todo mundo embrazadão O burrito é grande, vai, chama na pressão E ela já tá louca, tá querendo se envolver O paredão no tarara, bota a luna pra mexer E todo mundo doido, todo mundo embrazadão E o paredão no tarara, bota a luna pra mexer E todo mundo embrazadão E todo mundo embrazadão E todo mundo embrazadão E todo mundo embrazadão Um paredão no tarara, bota a luna pra mexer E como eu sou a sexta-feira Eu vou voar as águas a piseira Que a noite é que só para quando o dia clarear Parei do Natalo, batalha em cavalo A festa que só para quando o dia clarear Desonho o faredão, minha vaqueria Rebolando o humor pra mim Aqui nós tem pressão, derruba o aboli no chão Chamando a moda pra dançar no meio de rir E como eu sou a sexta-feira Eu vou voar as águas a piseira Aqui só para quando o dia clarear Passa pra vaquejar, curte com a mulherara Fiseira que só para, vem, vem E eu vou voar no chão, da vaquerinha Rebolando o humor pra mim Aqui nós tem pressão, derruba o aboli no chão Chamando a moda pra dançar no meio de rir Bora ver o parceiro Francisco Diamante no forró Jajá ali no paredão, viu? Ah, ah, ah Vizão, rei, rei, rei Bora, vou dar mais um, hein, hein, hein Vem Vem Ela faz amor gostoso Mexe com meu psicológico E ela não sai da minha mente Tô aqui em cada dia diferente Vem pra minha casa que eu tô na maldade Tô de pra fazer Vem Que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser O seu bombonzinho Ai, me chupa tolinho Me chupa tolinho Eu quero ser O seu pirulitinho Ai, me love tolinho Me love tolinho Eu quero você só pra mim Ela faz amor gostoso Mexe com meu psicológico E ela não sai da minha mente Tô aqui em cada dia diferente Vem pra minha casa que eu tô na maldade Tô de pra fazer Vem Que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser O seu bombonzinho Me chupa tolinho Me chupa tolinho Eu quero ser O seu pirulitinho Vai, me love tolinho Me love tolinho Eu quero ser O seu bombonzinho Me chupa tolinho Bora, mané, eu tô linda Agora me riu, meu filho Eu quero ser O seu pirulitinho Me love tolinho Me love tolinho Me love tolinho Eu quero você só pra mim Agora a moçada do Gingado do Meio Campeão Não, a moçada do Campeonato do Meio É isso É o time do Suburso Vem Ah, ah, ah Bota na prazão Bota tudo que tem no raio Bota mais um bolinho de aí Basta E ele só tem carro chique Treina na Esparte Fitch Camisada Uvo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisário Profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy É o Coroa Boy E as Obrinha fica tudo louco E na cama destrói É o Coroa Boy É o Coroa Boy E as Obrinha fica tudo louco E na cama destrói Mas ele só tem carro chique Treina na Esparte Fitch Camisada Uvo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisário Profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy É o Coroa Boy E as Obrinha fica tudo louco E na cama destrói É o Coroa Boy É o Coroa Boy É o Coroa Boy E as Obrinha fica tudo louco E na cama destrói É o Coroa Boy É o Coroa Boy A CIDADE NO BRASIL E hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco E por ela eu irei o apostador E só pra ganhar o seu amor Oh rosa, oh rosa E foge comigo se hoje eu ganhar esse saco de aposta Oh rosa, oh rosa E foge comigo se hoje eu ganhar esse saco de aposta Arruma a mala e vamos embora Oh rosa, oh rosa E hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Eu tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco E por ela eu irei o apostador E só pra ganhar o seu amor Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar esse saco de aposta Oh rosa, oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar esse saco de aposta Oh rosa, oh rosa Oh rosa, oh rosa Oh rosa, oh rosa E foge comigo se hoje eu ganhar esse saco de aposta Arruma a mala e vamos embora Oh rosa, oh rosa Oh rosa, oh rosa Só lembrando que tem espetinho lá atrás Você que tá com fome, tem xiragosto lá atrás Tem espetinho, viu? Olha que hoje tem pressão Eu não abro mão Eu vou pro interior e vai ter condição Depois de uma semana de muita ralação O chefe reclamando Eu não tô ligado mais não Hoje tem pressão Eu não abro mão Eu vou pro interior e vai ter condição Depois de uma semana de muita ralação O chefe reclamando E verão mais não Eu vou pro interior e vou pro interior e vai ter condição Depois de uma semana de muita ralação O chefe reclamando Eu não tô ligado mais não Hoje tem pressão Eu não abro mão Eu vou pro interior e vai ter condição Depois de uma semana de muita ralação Eu vou pro interior e vai ter condição 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 E assim uma vez Prometeu não se apaixonar Agora quem tá pedindo o reflete Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando outra danzinha E pra quebrar sua promessa E não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessa E se afogou no chá Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, mas sempre Eu vou dar maluco porque é reflete Ai papai, mas sempre Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, mas sempre Eu vou dar maluco porque é reflete Ai papai, mas sempre E macetando 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 Eu te avisei que ia ser uma vez Prometeu não se apaixonar Agora quem tá pedindo o reflê E se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, tarudinha Vem pra quebrar sua promessa E não dê juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa E se afogou no chá Eu quero ver tu me esquentar Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi um tal de um fumo Cuidado maluco que é repleto Ai papai, macete Quero ver tu me esquentar Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi um tal de um fumo Cuidado maluco que é repleto Ai papai, macete Vamos acertá-la Vamos acertá-la Vamos acertá-la Vamos acertá-la Vamos acertá-la Ai papai, macete Ainda bem que tu chegou a tempo Hoje de ir pra festa, viu? Eu vim jogando gostosinho pra mim Achei gostoso e vim aceitar gostosinho Vai rebolando e sentar no azeite Porra no grau que tá achando Mas essa treva que é assim Parecia tempestade do raio que eu tô Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Soca com o amor Para jureira, quero aí você! Eu venho jogando gostosinho pra mim Vai rebolando, vai sentado gostosinho Vai sentando, vai sentar gostosinho Eu venho jogando gostosinho pra mim Essa treva que é assim Parecia tempestade enquanto o raio que frotou Soga com o carinho, soga com o amor Soca Cucari, Soca Cucari, Soca Cucari Soca Cucari, Soca Cucari Respeite o machu, bora esquentar esse negócio, rapaz.